Olá! Sejam bem-vindos às eleições do SimproRio 2021. Para participar é muito simples. Basta digitar aqui o número do seu CPF e clicar em Próximo. Caso essa mensagem de erro apareça, tente primeiro verificar se seu CPF foi digitado corretamente. Se o CPF tiver sido digitado corretamente, e mesmo assim o erro persistir, não tem problema. Você pode votar em Separado. Nessa modalidade, o seu voto será analisado pela comissão eleitoral e validado em seguida. Para votar em Separado, em primeiro lugar, clique aqui. Você será direcionado a esse formulário. Por favor, preencha seu nome e sobrenome, a data de nascimento, seu CPF, a instituição em que trabalha ou trabalhou, seu e-mail e seu celular. Com essas informações, poderemos validar o seu voto. Então, clique em Próximo. Pronto! Agora você já está apto a votar em Separado. Para visualizar os integrantes da chapa, basta clicar nesse botão vermelho. Aqui, você poderá conferir todos os cargos e o nome dos candidatos. Você deve escolher uma das opções. Nulo, Branco ou Chapa 1 Vem pra Luta. Após fazer a sua escolha, clique em Finalizar e seu voto será registrado com sucesso. Muito obrigada por participar das eleições do SimproRio 2021.